Opa, patroa, boa tarde. Boa tarde. Eu já terminei de alipar os pés de coco que o patroa pediu, depois a senhora avisa ele. Tá certo, eu vou avisá-la. Obrigado. Nada. Oi, meu bem. Oi. Chega agora da cidade. Ah, meu bem, já fiz o almoço, né? Ah, obrigado mesmo. Se você já almoçou, vai almoçar ainda? Vai almoçar comigo? Eu estava esperando eu. Ah, tá bom. Olha, o ele queria te falar uma coisa. Quem? Ele falou que já terminou lá o negócio de um pote, para que você já almoçou. Ah, sim, foi o que eu mudei fazer. Depois eu converso com ele. Tá certo. Vamos almoçar? Bora. Bora, meu bem, bora. Rapaz, que bicho arrumado da coxa pela mulher do patrão. Nossa, eu tenho uma chance. Chance de que, rapaz? Não, nada não, patrão. Eu estava pensando aqui no negócio. Tá bom. Olha, tu já terminou, sei lá, foi o roupeiro? Já. Limpar o pé de pouco? Já. Minha esposa está falando. Senhor patrão, olha, está sumindo uns negócios aí. Sumindo o que, rapaz? Está sumindo a alveia do senhor sumiu. A alveia? Sim. Faz tempo? Foi antes, foi? Foi quando? Foi antes de ontem. Poxa, sem dizer hoje, rapaz. O que você está roubando? Rapaz, eu não sei o que, mas foi depois que o senhor contratou o Pedro aí. Não foi ele não, rapaz. Por quê? Você viu? Não, não vi não. Por que eu sei de que é o Pedro? Mas antes de ele não estar aqui não acontecia isso. É, mas tem que ter a prova para saber, né, velho? É. Não é isso? Tem que ter a prova. Entendeu? Depois não resolve isso aí, tá bom? Tá certo. Vamos falar com a minha esposa. Tá. Rapaz, o patrão elogia direto aquele Pedro. Eu vou fazer de tudo para ele tirar ele daqui. Oi, homem. Oi. Ultimamente, está acontecendo cada coisa aqui na fazenda e a alveia desapareceu. Você acredita aqui na fazenda? E... Não sei, não gosto de julgar ninguém, não sabe? Você sabe como eu sou, né? Mas eu estou pensando que... É o Pedro. Será que foi ele mesmo? Foi. Chegou na alveia na fazenda, pai. Tá de emprego. Coloquei, né? Mas eu não acho que é ele, sabe? Era um menino bom, poxa. E... Não sei. O William me disse que talvez pode ser ele. Mas será que ele viu? Não viu. A alveia que era. Né, isso aí, eu não tenho certeza que foi ele. Mas... Ele não fazia, ele não faria isso. Jamais ele faria isso. Mas... Eu vou conversar com ele, deletinho. Né? É. Eu saber. É melhor conversar, né? É isso aí, meu bem. Vem conversar, tá bom? Tá, sim. E aí, mas como é que está a tua fazenda aí? Acabou? Ainda bem. Foi que o papai faleceu, deixou tudo para mim. Tudo bem. Tudo na paz. E lá? A família também está boa. Eu estou estranhando uma coisa aqui na fazenda, é que... Hum? Está sumindo. E o que está sumindo aí? Derrateu o taco. O que está sumindo aí, tudo? Oveia, galinha. Isso aí. Estão ou sacaneando você, ou sacaneando um do trabalho do seu. Você tem que ver o que é. E desaparecer oveia. Oxê. Alguma coisa tem aí, rapaz. Passa um jeitinho aí, pega o cara para ver quem é. Oxê. É isso que eu vou fazer mesmo. Pegue na conversa, alguma coisa aí. Bate com essa, alguma besteira aí com alguma pessoa. Entendeu? Está certo. Está certo. O maica aí, olha para ele o que é. Oxê. Não pode levar para um negócio desse não. Vamos lá, Rua, Marcos. Vamos lá, Rua, Marcos. Passe bem, Rua. Só isso, Rua. Vou cuidar que ainda vou na afidada ainda. Está bom. Viu? Apoio, peça isso aí. Dê, 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 rapaz. Não vai ligar de quem já, Rua. Tem, não. Padrão, você queria falar comigo? Sim. Pedro, fala com você mesmo. Oi. Pedro. Sim, você já fez, sei lá, peça isso aí já? Já. Limpou lá, que eu mandei para você limpar? Eu, qual que ele te mandou também? Sim. O seu William, na verdade, eu mandei, né? Tá. Mas ele limpou, não foi? Sim. É só isso mesmo, tá bom? Entendeu? Tá. Olha, você vai lá. Chama o William, tá bom? Diz aí que estou aqui na sinuca esperando por ele, tá bom? Eu quero falar com ele, tá bom? Beleza? Tá. Viu? Você fala para ele, tá bom? Tá. Eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele. E essa é o que eu vou fazer com ele. Eu vou incriminar o Pedro. É que demora para o patrão chegar, oxe. Seu William. Ó, patrão, mandou me chamar? Mandei. Você chamou você, Pedro? Chamou sim. Vem para cá mais não, Pedro. Não, viu, não. Só foi me chamar lá e eu vim para cá. Tá bom, William. Eu quero que você... Sele lá o... O Truvão, tá bom? Eu vou dar uma rotinha com ele secada. Tá bom. Tá bom? Só isso mesmo. Só. Tá certo. Viu? Sele ele lá. E aí, Pedro? E aí? Você está aqui? Ele está lá. Falou com o patrão já? Falei. Ele mandou ele lá para mandar o... Sei lá, o cavalo para ele dar uma volta. Ó, Pedro. Tem um negócio para te dar. Um presente foi do meu avô. Já está aqui. Será que você vai me dar esse relógio? É sério. Já está com os 15 dias que você está aqui. Não podia ver esse relógio aqui não, velho. Esse daqui? Acho que é parecido. Não, esse daqui foi do meu avô que ele me deu. Eu não uso mais. Vou dar para o meu melhor amigo, eu não sei. É sério? É sério, pô. É seu. Obrigado, velho. Nada, velho. É nóis. Não uso mais. Aí ele pode ficar. Rapaz, eu vou chegar cá, Pedro. Só vim aqui para... Só para me entregar isso a ele mesmo. Obrigado. Vou lá. Tchau. Tchau. Caraca, velho. Vamos dar um relógio desse. Bonito. Pedro. Pedro. Agora foi que sumiu o relógio meu. Nesse meio para cá morreu um gado meu. Vamos tanto. Um alveio sumiu. Você está com a cena aqui, Pedro. Está na cara que você paga o relógio. Você vai estar em cima da mesa, lá na sinuca. Mas eu não sei falar. Isso aí é aquela hora que você... A gente trabalha no trem é só algum, rapaz. Quem foi você? Foi eu. Que pessoa? A pessoa, olha. Não posso dizer que foi eu. Então aqui você não trabalha mais? É que o senhor trabalha... Trabalhador de bem. Eu pensei que você é de bem, rapaz. Não sou. Chegou do nada aqui. Eu pensei que eu ensino para você. 15 dias aqui é para você fazer o negócio desse, rapaz. Eu não gosto de nadar aqui na fazenda. Eu não sou, Adrana. Ligou o relógio. Por que você não vai fazer isso comigo? Filha. Senhor patrão. Desculpe que eu sou ladrão. Quem é? O Pedro. Rapaz, eu não disse o senhor? Ele estava roubando as ovelhas. Roubando o que ele estava fazendo. Ele foi que pegou tudo. Rapaz, eu disse o senhor logo no começo. Não sei para que ele estava fazendo isso. Rapaz, velho. Não sei não, velho. De abrigo. Emprego que ele não tinha. Estava rodado, velho. O que ele fez comigo? Como o senhor descobriu? Estava no relógio. Estava no braço dele. Com o seu relógio? Sim. Como foi que ele tirou do seu braço? Não sei. Eu deixei sempre na mesa. Aí ele foi lá e pegou. Foi lá e pegou. Rapaz. O que você quer que eu faça com ele? Rapaz, patrão. Se eu, eu aqui, fosse o fazendeiro aqui, eu fazia era assim. Eu dava uma pisa nele e mandava ele ir embora. Boa ideia. Isso está certo. O que eu vou fazer? Eu mandava ele ir embora logo. Vai que ele faz alguma desgraça maior para o senhor lá. É isso que eu vou fazer. Só assim o patrônio dele ir embora agora, tá? Pedro. Eu. Conversei com o Willian. E eu sei que o Willian deu esse relógio para você. Esse relógio estava na mesa. Colocou ele lá na cena na mesa. Para saber que foi o ladrãozinho que está roubando aqui, sabe? E que pegou o celular e foi o Willian. E ele me deu, não foi? Não é isso? Agora eu nem tenho por causa dessa verdade para mim. Por quê? Para julgar ele. Julgar ele. É só amiga? Desse jeito? Não é amigo. Não se preocupe não, Pedro. Não sei o que fazer com ele. Não sei o que fazer com ele. Vamos me dar embora daqui. É. Vamos me dar embora daqui. O que ele fez com você. O que ele está fazendo aqui na fazenda. Eu não entendo por que ele fazia isso comigo. Pago bem. Não sei. Não se preocupe não. Desculpa. Desculpa. Desculpa por eu deixar o que eu quero de você. Realmente você é um trabalhador certo aqui na fazenda. Obrigado mesmo, velho. Poxa, patrão. Vai fazendo o que aqui? Já botou o cabala para isso? Bora? Deu uma pisa nele? Não. Poxa. Willian. Senhor? Tchau, tchau. 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 Tchau.